Xa-na-na-na-na Menina, volte logo pra junto de mim Por isso eu grito, eu digo Estou louco, doidinho por você Por isso eu grito, eu digo Estou louco, doidinho por você Mas tempo eu não te vejo Aumenta meu desejo Eu quero, 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 quero sempre te amar Meu bem, você é tudo, tudo para mim Menina, volte logo pra junto de mim Por isso eu grito, eu digo Estou louco, doidinho por você Por isso eu grito, eu digo Estou louco, doidinho por você Forró Forró, forró, pique com sal Faz tempo eu não te vejo Aumenta meu desejo Aumenta meu desejo Eu quero, 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 quero sempre te amar Meu bem, você é tudo, tudo para mim Menina, volte logo pra junto de mim Por isso eu grito, eu digo Estou louco, eu digo Estou louco, doidinho por você Por isso eu grito, eu digo Por isso eu grito Estou louco, doidinho por você Estou louco, doidinho por você Estou louco, doidinho por você Estou louco, doidinho por você